Eu quero te convidar a usar a sua fé e começar a ver os seus sonhos se realizar antes dele acontecer. Ouse ver antes de acontecer. Feche os seus olhos e ouse ver antes de acontecer. Ouse ver antes de acontecer. Deus acredita em você, meu amado. E a maior evidência de que Deus confia em você é que Ele não vai te dar bens. Ele vai te dar sonhos. Ele vai te dar sonhos porque os sonhos que Ele vai te dar vão te guiar até onde Ele quer que você chegue. Creia. Abre o seu coração nessa noite. Abre o seu coração nessa noite, meu amado. Deus, Ele confia em você. Levante as suas mãos e adore a Ele. Nós te amamos, Senhor. Nos reunimos aqui para dizermos de adeus. Aleluia. Onde eu estaria agora? Se eu estivesse aqui. O que seria de mim? O que seria de mim? O que seria de mim? Distante do meu Senhor? Nos sonhos que ele me deu. O que fizeram prosseguir? Acreditou em mim Mesmo quando eu pensei em desistir Te amo, te amo, te adoro, meu Jesus Te amo, te amo, te adoro, meu Jesus Abre o seu coração nessa noite, meu amado Você vai receber na medida da sua sede Vou entregar minha vida Abrir o meu coração Como esquecer quem tu és Se não me deixa sozinho De todo meu coração Estou aqui, meu amado Para dizer que te amo Na forma desta canção Levante as mãos Te amo Te amo Te adoro, meu Jesus 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 Eu 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 Ou se crer, ou se crer antes de acontecer Talvez você que sabe estava desacreditado O Senhor Ele confia em você Permita com que hoje suba a sua memória Os anos de fidelidade que o Senhor tem na sua vida Creia, creia que o seu dia vai chegar Ele acredita em você Nós te amamos, Senhor Nós te amamos, Senhor De todo o nosso coração Nós te amamos Levante as mãos, te beija E declara que você o ama Te amo Te amo Te adoro Meu Jesus Te amo Te amo Te adoro Meu Jesus Te amo Te amo Te adoro Meu Jesus Diga isso, igreja Diga te amo Te amo Te amo Te adoro Meu Jesus Nós amamos Nós amamos a tua presença, Senhor Nós amamos estar no teu altar Nós amamos te seguir Aleluia Deu uma salva de palmas Deu uma salva de palmas a Ele Glória a Deus